Música Exercer função de flanelinha sem o registro nos órgãos competentes não configura contravenção penal. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, acolheu liminar para suspender a condenação a pena de um mês e 15 dias aplicada contra um guardador de carros que trabalhava sem autorização na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público, em um dos casos ele chegou a cobrar 20 reais para vigiar um veículo e discutiu com uma pessoa que discordou do valor cobrado. Na condenação foi destacado que não seria válido o argumento de atipicidade da conduta, já que ele exercia atividade sem observar as condições estabelecidas na legislação. Ainda foi destacado que a quantia abusiva cobrada e a insegurança social provocada pelo réu não poderiam ser consideradas insignificantes. No STJ, ao acolher e eliminar, a ministra Laurita Vaz destacou que há entendimentos do próprio STJ e também do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é atípica a conduta de exercer a função de guardador de carros sem o registro nos órgãos competentes, ainda que essa exigência esteja prevista em lei, pois não caracteriza atividade econômica especializada. O mérito do Abescorpos ainda vai ser analisado pela sexta turma. E aí E aí